E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11. A dica é de como você acessar as configurações avançadas para resolver erros no seu sistema. Você vai fazer assim, de repente o seu erro está acontecendo com o sistema em execução, ele está lento, está travando após algumas atualizações, algo do tipo, então pode ser que ele já esteja nessa tela aqui. Se ele está nessa tela, o que você vai fazer é segurar essa tecla Shift, que é a tecla com a setinha para cima, e vai segurar ela enquanto você vai na tela para reiniciar. Então o que você vai fazer é o seguinte, você clica na bandeira do Windows, vem aqui nesse botão ligar e desligar e vai ter o reiniciar. Você segura esse Shift junto com o reiniciar para que ele acesse as configurações avançadas. Caso o seu não esteja nessa tela, esteja aqui, eu vou clicar para sair do sistema aqui, então sair desse usuário, vir para a tela de login, e se o seu está aqui nessa tela de login, você vai fazer a mesma coisa. Vai aqui, nessa parte da bandeira do botão iniciar aqui, botão de energia, tem o reiniciar, você segura o Shift e vai no botão reiniciar. Então segurando o Shift, reiniciar e não solta o Shift, permanece, aí apertando ele, que ao acessar aqui, a continuar apertando, aí sim que ele vai entender que ele vai reiniciar e vai para essa tela de configurações avançadas. Já estou fazendo aqui no meu notebook Asus, não soltei ainda, o botão do Shift e ele vai chegar nessa tela. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê que ela é interessante. Olha a tela que ele chegou aí, essa tela ele traz muitas coisas, você pode continuar, então aqui você não faria nada, ou desligar, ou você vem aqui ó, solução de problemas, posso clicar aqui. E aqui você vai ter várias opções, de repente o seu computador aí com o Windows 11, ele não está funcionando, não está bem, não está em bom funcionamento, você consegue aqui restaurar o PC, onde permite que você escolha manter ou remover os arquivos. Se eu clicar aqui ó, poderia fazer aqui uma restauração, mantendo os arquivos ou removendo tudo. E isso aqui resolve diversos erros. Mas, você está aí fazendo quase uma formatação, você está restaurando. Você tem outras opções, aqui em opções avançadas, por exemplo, o seu sistema poderia não estar iniciando. Então, você tem aqui um reparo de inicialização que poderia corrigir. Poderia ser também alguma atualização que começou a apresentar erro após essa atualização. Algo não deu certo aí após a atualização. Então, você clica aqui ó, desinstalar atualizações. Aí pode desinstalar uma atualização de qualidade ou de recursos e fazer os testes. Vou clicar aqui para voltar. Poderia acessar o prompt de comandos. Tem pessoas que tem mais conhecimento aí também, um conhecimento mais avançado. Através do prompt de comandos, poderia também fazer aqui algumas soluções. E tem a restauração do sistema. Que essa aqui é interessante, porque ela traz pontos de restauração. Se eu clicar aqui em avançar, ele mostra um ou mais pontos de restauração. Está pequena a tela aqui, mas eu vou informar para vocês. Teve aqui uma atualização no dia 7 do 5. Hoje é dia 8, dependendo após essa atualização, que o meu computador começou a apresentar erros. Era só eu vir aqui ó, clicar em cima dessa atualização, avançar e restaurar ele para esse ponto anterior. Que aí ele teria resolvido essa questão de apresentar o erro. Depois de fazer os procedimentos, eu posso sair da tela e continuar o sistema. Sair e continuar o Windows 11. Então depois de fazer aqui os procedimentos de reparo, ele volta, faz a inicialização normalmente e ele acaba resolvendo. Então é uma área que você tem ali para resolver diversos erros que talvez você nem soubesse como chegasse aqui nessa, para ter acesso a essa informação. Lembrando que na descrição do vídeo e no comentário fixado, você vai ter uma playlist bem interessante para você maratonar e continuar aprendendo um conteúdo de qualidade. Esse é o assunto do vídeo, se você gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima.